Então gente, vamos testar essa massa da sombréia, eu sempre uso aquela flashman, aí eu e essa massa tá lá, tinha muita lá, tava com preço bom, aí eu vou comprar essa sombréia para a gente testar, eu já vi aqui como é que prepara, tá aqui as formas, eu faço bolo sem isso, mas ultimamente eu tenho testado algumas massas e a flash não é muito gostosa, eu vou ver essa sombréia, aí aqui ó, são 400 lamas de massa, eu vou fazer 2 que dá 800 lamas, 150 gramas de leite, 3 ovos, 3 colheres de sopa aproximadamente de manteiga, vamos botar aqui e eu vou fazer uma cobertura assim tudo, cuidado aqui quando passar para não derrubando o celular. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E na verdade eu vou fazer o bolo antes de ir né E aí 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 Vou usar o fogo, um nice-up aí. Mano, gente. Tá aqui os seis ovos, eu comprei um bolo no atacadão pronto, porque não ia dar tempo de fazer almoço, mas o bolo é muito ruim, mas eu comi tudo quando jogaram o meu dedo fora. Que bolo ruim, que bolo ruim o bolo do atacadão, horrível. Nunca mais eu compro. Um bolo pronto? Sim, aquele bolo de R$ 11,90. Não presta, nunca mais eu compro. Ruim mesmo. Mas é porque não ia dar tempo de fazer almoço quando eu cheguei, tinha que ter alguma coisa para comer, né? Aqui você vai comprar um bolo que é comum, com suco, né? A menina foi ruim, viu? O bolo se arrastou para acabar. Que bolo ruim, agora é amargo. Um bolo desse é muito mais gostoso do que você comprar esses bolo prontos, sai muito mais gostoso. bem, né? E se for da flash, deve sair mesmo. Já estou com o forno aceso na super temperatura, né? Já, já esse bolo está pronto. O rocker hill, o diretor, a gente vai ver a grita, o inimigo, a gente vai ver se agora aí o cara jogou, ele está bem todo o rocker hill. Ok, né? O rocker hill, o rocker hill, o rocker hill, o rocker hill, o rocker hill. É a melhoria que o rocker hill que entraże. Então, tá, já o rocker hill, o rocker hill. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.